Atos capítulo 28 Em Malta, 1 Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. 2 Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. 3 Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. 4 Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. 5 Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. 6 Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. 7 Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem, e durante três dias nós fomos seus hóspedes. 8 O pai dele estava de cama, doente com febre e desenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. 9 Depois disso os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. 10 Eles mostraram muito respeito por nós e, quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. De Malta para Roma, 11 Depois de ficarmos três meses na ilha, embarcamos num navio da cidade de Alexandria, que tinha na prova figura dos deuses Gêmonos Castor e Pollux. O navio tinha passado o inverno na ilha. 12 Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos três dias. 13 Dali seguimos viagem e chegamos à cidade de Orrégio. No dia seguinte o vento começou a soprar do sul, e em dois dias chegamos a Pozzuoli. 14 Nessa cidade encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana. E assim chegamos a Roma. 15 Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça de Apo e de Três Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Em Roma, 16 Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. 1 Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia cicado o Jordão para o povo de Israel passar. E, como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. A circuncisão em Jugal. 2 O Senhor Deus disse a Josué. Prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. 3 Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. 4 Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, haviam morrido pelo caminho, no deserto. 5 Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. 6 O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. 7 Durante esse tempo todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. 8 Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que ele havia jurado dar aos seus antepassados. 7 Mas os filhos, que tomaram o lugar dos pais, não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. 8 A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. 9 E o Senhor disse a Josué, Hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Jugal. E este nome continua até hoje. 10 Os israelitas estavam acampados em Jugal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. 11 No dia seguinte comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. 12 Depois disso os israelitas não tiveram mais o maná porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. O comandante do exército de Deus, 13 Josué, estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu o homem com uma espada na mão parada na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou, Você é do nosso exército ou é inimigo? 14 Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou. E disse, Estou às suas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? 15 O comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Josué capítulo 6 A conquista de Jericó 1 Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. 2 O Senhor Deus disse a Josué, Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. 3 Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante seis dias. 4 Na frente da arca da aliança, irão sete sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No sétimo dia você e os seus soldados marcharão sete vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. 5 Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. 6 Josué chamou os sacerdotes e disse, Carreguem a arca da aliança, e na frente fiquem sete sacerdotes levando cornetas. 7 E disse ao povo, Comecem a marchar em volta da cidade. E que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. 8 Então, Seguindo as ordens de Josué, os sete sacerdotes ficaram na frente da arca, e começaram a tocar as cornetas. 9 Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo as cornetas tocavam. 10 Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. 11 Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. 12 No dia seguinte Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes carregaram a arca. 13 Os sete sacerdotes que levavam as sete cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles, e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. 14 No segundo dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade, e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante seis dias. 15 No sétimo dia, levantaram-se de madrugada, e marcharam em volta da cidade sete vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram sete voltas em redor da cidade. 16 Na sétima volta, Quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo, Gritem agora. O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. 17 A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. 18 Mas não peguem nem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. 19 Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor, e colocados no seu tesouro. 20 Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. 21 E mataram, com as suas espadas, todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. 22 Depois Josué disse aos dois homens, que haviam servido como espiões. Entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. 23 Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa, e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. 24 Então incendiaram a cidade, e queimaram tudo que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. 25 Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes, ficassem vivos porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. 26 Nessa ocasião Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo, Quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó, será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces, perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões, perderá o filho mais moço. 27 Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. 28 Assim? 28